E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer os palpites e análise para os jogos de sábado, dia 27 de abril de 2024. São jogos da série A, da série B. Já vai deixando o like logo no início do vídeo, é importante seu feedback logo no início do conteúdo. Gostei, comentário, para sempre incentivar aqui o canal, beleza? Vamos lá, começando aqui pelo jogo do Vasco contra o Criciúma, série A do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem para essa partida aí depois de uma derrota para o Fluminense na terceira rodada, né? O Campeonato Brasileiro já vai para a terceira rodada, essa é a rodada número 4. E o time só venceu uma vez, enquanto que o Criciúma ainda não venceu, ainda não perdeu, só empatou 1x1 em todos os jogos, inclusive surpreendeu ao empatar o último jogo contra o Atlético Mineiro jogando fora de casa. Então acredita que nessa partida, analisando a média de gols das equipes, seria um jogo para gols e o Over 2.25 está pagando 1,89. Então essa é a minha sugestão de aposta, beleza? Vamos lá para a série B agora, porque eu estou falando aqui os jogos em relação aos horários, né? E esse aqui é logo em seguida, às 7 horas. CRB contra Amazonas. CRB, no meu ponto de vista, é para vencer essa partida, joga dentro de casa, tem um bom aproveitamento. O Amazonas, quando joga como visitante, tem um aproveitamento irregular. Então acreditei na vitória do CRB. No jogo do Paissandu contra o Botafogo de São Paulo, o Paissandu, no meu ponto de vista, é para vencer também. Parecido com o CRB, ali manda o de campo muito bom. É um time de qualidade também, o Botafogo de São Paulo sofre quando viaja para jogar como visitante. Então, Paissandu para vencer também a minha sugestão de aposta. Para encerrar aqui o jogo da série B, eu separei o América Mineiro e o Novo Horizontino. Esse jogo é um jogo bem interessante, né? É um jogo bem equilibrado. O América Mineiro, nessa partida aí, depois de empatar com o Botafogo de São Paulo, o Novo Horizontino venceu do CRB. É um jogo bem interessante, são duas equipes que provavelmente vão brigar da metade para cima da tabela. E nesse jogo aí, eu vejo uma tendência para under goals, abaixo de 2.0 goals. É a minha sugestão, beleza? Depois nós vamos para a série A do Campeonato Brasileiro, Cuiabá contra Atlético Mineiro. É um jogo bem interessante, as duas equipes jogarem competições internacionais, Cuiabá jogando pela Sul-Americana e o Atlético jogando pela Libertadores. Cuiabá empatou fora de casa e o Atlético venceu dentro de casa. Nessa partida aí, eu vejo um jogo equilibrado, Atlético Mineiro fora de casa. Talvez sinta um pouco de dificuldade porque o Cuiabá, como mandante, é uma equipe de muita qualidade. Então, acredito aí que o Over 2 seja uma boa opção de aposta. O V1.75 já pagou em 72. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Se sair dois gols, a aposta já é metade ganha. Então, já é bem interessante, né? Para encerrar aqui, Bahia e Grêmio. Bahia jogando dentro de casa, tem um bom aproveitamento. Bahia sofre um pouquinho sempre quando joga com vitória, né? Bahia tem uma equipe de qualidade e o Bahia, apesar de um investimento menor, mas quando bate de frente no clássico, ele sofre um pouquinho. Então, geralmente empata. Teve uma derrota e uma vitória e jogou a última e empatou fora de casa. O Grêmio, como visitante, é um time que oscila um pouco também. E como viajou para a Argentina para jogar com o Trujito de antes, tem todo um desgaste físico agora para viajar para Bahia novamente. Então, acredito que o Bahia vença essa partida aí. É a minha sugestão de aposta, beleza? Essas foram as dicas de hoje. São seis joguinhos, Série A, Série B. Bem rápido, bem prático para vocês. Espero que vocês tenham curtido. Teve uma pessoa que perguntou no último vídeo, Sérgio, qual a casa de aposta que você está apostando agora depois que o Equipete saiu do Brasil? Tem um link aí na descrição, Superbet e a aposta ganha são essas duas. Superbet tem um bom bônus de primeiro depósito, R$500,00 e a aposta ganha está tendo as melhores odds do mercado atualmente, beleza? Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.